Você está no canal Eliton Robaciana. Inscreva-se no canal. Gordo e Dinho Pressão. A referência impressando para... Estou como criança perdida. Eu vejo uma louca e sensata. Eu quero cair em teus pés. Os acimigos unidos e o moleque da bachada. E a primeira dama está aí, já presente aqui. Estou aqui. E aí, Raul Stumano. É agora. Lábios tão vermelhos. Lábios tão bonitos. É o amor. Eu não posso esquecer. Meu parceiro Madson. Meu amigo Macaco, a dona Cris. Eu não paro de pensar. Agora é lotão do Vila Pube, maninho. Eu não posso esquecer. É o amor. O amor. Mais uma, mais uma, mais uma. Wellington, rouba a cena. Ah, se você soubesse o tanto que te amei. Teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou nação. E aí, Bespite Mundo Beco de Coracê. Tem mais pra você dizer meu bem. Presente aqui, ó. Não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. E aí, como é que é? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock, um novo príncipe. Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de pressão. Meu amor, a noite está fria, sem você estou. Sozinha nesse quarto ficar, eu não vou. Eu vou curtir os... Os Brothers, Gordo e Dinho Pressão. Venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. E agora? Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. Tua guia de fogo, arrasta poupão. Com o DJ Erickson e o DJ Juninho. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. Tua guia de fogo, arrasta poupão. Com o DJ Erickson e o DJ Juninho. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S. Quando lembro dos momentos que passamos juntos. Uma saudade aperta o peito, sem você não dá. Pra te esquecer, eu fecho os olhos. Ao vivo do Vila Pube. Eu sigo sofrendo te amar. E aí, Guaracim, pra cima. Porque a nossa história ainda não acaba. Agora, Gustavo. E aí, Fabrício Urso. Sim, eu que sou. Eu nasci do Danjiro e você, a primeira dama da área. Ai, 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 não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, 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 só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, 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 não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, 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 só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Canal L, então rouba a cena No coração, a emoção de estar aqui Se liga no som Sinta no ar, no coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro Ficou adiando, né? Agora, um, dois, três, vai! Hey, guri, pode acreditar que ele é poderoso O poderoso rubi Hey, guri, tem o Júnior considerado E o Júnior moreno e o mestre Gilmar Você vai voar Rubi, faz a pedra Eu tô falando do poderoso rubi É um show de som que contagia a multidão Vem assistir O nosso amigo Raoni, o príncipe Raoni E a princesa dele, a Joyce Leão É quando conquistando Toque de casal hoje Com o rupi é mais gostoso A beleza da nave que vai te encantar Com o rupi é mais gostoso Agora vai te encantar Então toma mais uma, senhor Tu, 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 pitamba Quem nunca morrou Nunca morrou O nosso amigo Bruce O nosso amigo Bruce das divulgações Com ninguém Alex, essa mara aqui, ó Se eu viu, você já viu Que é fantástico O DJ Dinho e Toninho Agitando a multidão Amigo Lucas Fofes Ele, meu amigo Ralf O Ralf e o Timigo Muita luz E o show dos gordinhos Eu agitava Eu ligava Eu ligava E você não me escutava E o Alessio Salles Quase morria E você não me atendia Na época ele é o blast deles Ah, do Pinamba Hoje ele é o blast do showman Te encontrei O amor Ele mesmo É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego assim Sem razão Bruno Indrico Eu sou em você Consigo esquecer Essas procuras de amor Eu me beijar Fazendo sonhar Vai no meu sapo E agora E agora Não tem de amor Sou louca por você Sem teu amor Não sei viver É do jeito, vai Estou a te esperar Ao vivo Me amar Quero tanto ter você De opressão Te amo demais Só você me faz feliz Teu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Vira o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão A referência impressão do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Aqui Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Pode crer Sou louco por você Agora Está fria a madrugada Fico a te esperar Que nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor O nosso amor O nosso amor O Bruno O rei do lanche Com dois segundos pra ti E na compra O meu parceiro macho Me diga onde está Te encontro Maros no luar Sorrindo ao meu olhar E o ar E o respiro É o cheiro teu Sonho Lembro tudo que a gente viveu E eu te vi Antifortiu Tá abraçando esse amigo Paulinho Tá bem Gostei de engraçado Desejo paixão Equipe Croco Shop da Bonjô Bora pezão Rari Sofremos É sucesso Se vira, se vira, se vira Vai, vai, vai E é só as melhores marcantes Dini Gordo No Vila Pume É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Presseu Vai Eu fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou Bastarde o Raul vai levar o bolo Meu amor Pra bater os parabéns pra nossa amiga Cláudia Buquerque Não A mãe da filha dele Sonhos e planos Não Ense nada que uma nova amizade Desde que não vá Uma amizade de muito tempo ele falou Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Cheguinho de Farrinho Um abraço Cheguinho Meu coração vencer Tá compreendo o Renatinho também por ali E o Tangines na área Olha que é no setor Galera dançando Ao vivo Porque essa porta vem Te quero Me faz tão bem Galera vai dançando Bacante, bacante Amor Zinho E aí macaco Você e Dona Cris Representando a discórdia aqui Se você se vai Aqui Pelo menos deixa o telefone E o meu parceiro mais O Dona Ara Bora mais E se voltar atrás Mais tarde tem recreio E a discórdia já confirmou Vamos lá Te fazer chorar Volte pra mim E é xeré da croco Mais tarde vai ser assim E a galera joga o bracinho pra cima Tá de soquinho pro céu Bora maninho Detonando 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 Vai Detonando Detonando E vê aí o novo crocodilo pra galera O tutão O bicho bom tá chegando E vai ser barulho do olho Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora meus atribulados Tudo que você quiser De cor assim presente aqui ó Passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu mas o que eu posso fazer Eu fui um cara fraco que devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída é só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vá viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Ao vivo do Vila Pube E toma caqueado Toma, toma caqueado Bora de de gordo na parada Assim, assim, vai As melhores rolando no Vila Pube E vira, que vira, que vira, que vira, vira Vira de gordo na parada Jopa Gravações Quando eu te vejo bate No meu coração Puro desejo O teu corpo trouxeiro A me brinca Eu também, também me sinto assim Quando está Se liga, se liga Estás perto de mim Me sinto como Em uma espaçonada E onde nada Nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto Seu corpo é um mortal Vem os crianças e meu canal Marcante Não de viragem Através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer Amor Assim, assim Assim, assim Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi De impressão Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Rubi, rubi Bate dentro do maluquim Gordo e dinho-pressão O sonho não acabou Você Te amo Te amo Não sei viver Sei ver você Agora Renatinho dos Angílios e você E a sua esposa Agora Amanda Martins Hoje ela veio curtir Ao lado dos seus amigos Essa amiga Kate Maia, primeira dama do Japa A Ustumana, companhia Da sua comadre Amanda Martins Ele que é o padrinho do filho do Léo Sapo Olha o padrinho bacana que ele arrumou pro filho dele Meu compadre, bora pra cá Eu te dizer que as louras da treta São apaixonadas por você Por você É tudo em família, yeah Novo Pan Clube Já não me deu a As louras da treta Com elas ninguém pode Bebale aí, DJ Alice e Juninho Que as louras da treta Ai, 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 ai Banda R15, disparando sucesso Quando te conheci, logo me apaixonei Não consegui conter teu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você Meu amor, sou louco por você Meu amor, me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso... Amigos finitos, moleque da bachada Te amar E a primeira dama, Thaís, tá presente aqui, ó O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo, meu grande amor E tá chegando o aniversário do meu parceiro, Fabrício Urso E é mais um ano que ele vai comemorar juntinho Da referência, Gordidinho Bora, Fabrício! É assim, é assim, ó Eu sempre relembro Dos dias felizes E dia 13 de maio O aniversário do DJ Gordo Prepare suas emoções Marcou meu viver O bagulho vai ser doido Amiga Luandita Também dá na árvore, Luandita Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer E o macaco O macaco tá feliz da vida Mas Amor Ontem ele jantou na companhia do DJ Gordo Do Dia Impressão Recordar Pra sempre vou te amar E mais tarde partiu o recreio Xereca Krogo Olha de todas as bebidas liberadas E você vem com a gente em recreio hoje Oh yeah, yeah, yeah Gerente Welito Rei das Havaianas Gerente Welito Muito feliz Lu Graveta Trova do 41 Querias me notar Luanita E Motora Thiago Novo casal Novo casal do show da referência Ui Você está no canal Elton Robacena Inscreva-se no canal Amigo Tio Preto da Discordia Apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É isso tudo do meu coração Os brothers Os brothers Os brothers do Odoidinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão O Odoidinho Pressão Os DJs que comandam e dominam o animal surreal Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Agora Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Assim, ó Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você, és meu calor Quero te ver, meu beijo a flor És minha vida, meu amor Oh, oh, oh Quero você Tinho pressão Ele toca o que você quer ouvir Foi mais um dia Eu contei as horas Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh DJ Gordo É DJ Tinho Pressão Não quero nem saber Eu quero eco-te Aqui Porque o embala que a gente Não parou de dançar Chega pra cá, gatinha Toma essa gelada Curtiu a guerra de fogo Esse som da pesca Agora Eles arrebentam e fazem a festa A galera gosta e dá valor Mandam só as balas e o povão agitam DJs, Elice e Juninho são Abalou na batida Põe o povo pra dançar Fiquiçando na batida A galera Fiquiçando na batida Põe o povo pra mexer DJs, Elice e Juninho Arrebentam, mandam Abalou na batida Põe o povo Fiquiçando na batida A galera Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você E eu andando te ajustei Foi só te ver Foi só te ver E eu fingindo não quero mais Meu coração sofrendo mais Que Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto Como vê um basta nesse meu rancor Eu sento em nossa casa Você calada Você se divertia A gente conversava Só não entendo como Todo esse amor se acabou Se acabou Não te quero mais Mais Meu coração não quer sofrer mais Mais E se for isso Machucou meu coração O resto que ficou Eu vou sair com a equipe dinamite Vem nesse barro que eu vou te encontrar No trobo negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca Eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila Nessa casa eu vou te encontrar Nessa casa eu tô conseguindo meu amor No trobo negro é o seu som que eu sou Oрыh Something Aí a Ó Ben Aí as botas Música E aí as botas E aí as botas Transcrição e Legendas Pedro Negri